Caros amigos, por que não voto nas presidenciais de 2021? Por diversos motivos, em primeiro lugar, não mais importante, mas numa linha de raciocínio, porque sou monárquico, mas como já tenho dito várias vezes, considero a monarquia, na ordem das prioridades, um assunto que está lá para quarto ou quinto plano e, por isso, não é esse o motivo principal pelo qual eu não votaria em eleições presidenciais, uma vez que se houvesse um motivo de força maior, votaria seguramente. Seja como for, não vejo nenhum motivo para se votar para o representante desta República das Bananas. Nós, desde o 25 de Abril, só tivemos nóduas de Presidentes da República, verdadeiras nóduas, inclusivamente, até de extrema-esquerda, Jorge Sampaio, um homem que vem da extrema-esquerda, que tem lá no seu ADN a extrema-esquerda e a vida continuou e o mundo não acabou. Por isso, não vale a pena estarmos a votar para ser contra. A única vez que eu votei para ser contra algo, entendia ser uma exceção, e hoje estou muito, muito arrependido. Votei em 1991, nas presidenciais, em Basílio Horta, para ser contra Mário Soares, pelo asco que tenho, que tinha a Mário Soares. E então entendi votar em Basílio Horta para ser contra essa pessoa por quem eu nutro o maior repúdio. Hoje, estou profundamente arrependido, porque, afinal, entreguei o meu voto a um molusco do sistema, que é igualzinho aos outros, um oportunista, que é atrás de tachos. E hoje, na altura que era do CDS e se dizia um homem às direitas, hoje é o autarca, é o Presidente da Câmara de Sintra, pelo Partido Socialista. E, por isso, não vale a pena andarmos a votar com esta perspectiva de ser contra algo. Ora bem, chegamos então ao ponto desta eleição presente. E o que é que se perfilham? Sete candidatos do sistema. Nenhum deles merece o meu voto. Ou o voto de qualquer nacionalista, de qualquer pessoa que se reclame dos valores da verdadeira direita ao extrema-direita. Não faz qualquer sentido votar-se em algum destes candidatos do sistema. Vejamos, são sete. Embora no boletim, no boletim eleitoral consta em oito, por via da nossa lei eleitoral, que é absolutamente insana, de resto, um dia farei um vídeo sobre a nossa lei eleitoral, que não tem pés nem cabeça, e por isso aparece um autêntico fantasma no boletim de voto. Mas, esquecendo esse, que é o número um, na ordem do boletim, vamos analisar. Há três candidatos da extrema-esquerda, comunistas. Um homem, duas mulheres. À partida, por um nacionalista, estão excluídos, por maioria de razão, comunistas, extrema-esquerda, são inimigos da nação, são inimigos da sociedade, são inimigos da própria dignidade humana, porque o comunismo é crime, é um atentado à dignidade humana, ao ser humano. Claríssimo, como água. Depois temos dois candidatos que, até prova em contrário, eu dou o benefício da dúvida, até acredito que sejam pessoas coerentes, pessoas de caráter, que acreditam naquilo que dizem. E, nessa medida, terão o meu respeito, mas nunca na vida ao meu voto, porque estão nos antípodos, também, do meu pensamento político e da minha estrutura ideológica. Um deles é um homem com calos nas mãos, é uma pessoa que, naturalmente, colhe uma certa empatia pela sua simplicidade, pela sua aparente, e acredito que seja real, sinceridade, mas é, essencialmente, uma pessoa socialista e, por isso, está logo chumbada à partida. Temos outro candidato, depois, que é a liberal. Ora, um liberal, dito ao contrário, um nacionalista, nunca pode ser liberal, nem apoiar os liberais, porque o liberal é aquele homem que põe a primazia das políticas na economia e, na sua perspectiva economicista, no lucro. Ora, são esses mesmos que têm vendido o nosso país ao desbarato, a retalho, ferindo gravemente a soberania da nação, a nossa independência nacional, o bem-estar da população, porque é inconcebível que se vendam os recursos estratégicos, os setores vitais para a nossa soberania, para a nação, para a economia, para o bem-estar da população, que se vendam a mãos estrangeiras, por exemplo. Por isso, um liberal está também excluído. Depois, restam dois candidatos ditos à direita. À direita. À direita, dita por este regime, que é dependor escardista, pelo sistema, pelos políticos do sistema, pela comunicação social, que é para compor o ramalhete, porque é um faz de conta, qual direita, qual carapuça. Vejam que, quer um, quer outro candidato, esses ditos à direita, vêm os dois do PSD, Partido Social Democrata, de centro-esquerda, e, portanto, de direita, nada tem, a não ser algo prestiço, oportunista, para irem buscar eleitorado incauto, de diretistas incautos. Ora, as pessoas que se reclamam da verdadeira direita, nunca poderão votar num ou noutro candidato, porquê? Porque ambos são cataventos, são oportunistas, são vendedores de banha da cobra, são populistas, e, por isso, não têm qualquer estrutura política ou ideológica séria e coerente, a não ser o verdadeiro, a verdadeira caça ao voto. não é credível, não é aceitável, por isso, uma pessoa nacionalista não pode estar a dar um voto a pessoas que, efetivamente, não merecem, só para ser contra algo, isso é muito redutor. As pessoas da direita têm de ser muito mais exigentes, essa exigência nunca se pode nivelar por baixo e alimentar esta morte lenta em lume brando que tem sucedido desde o 25 de Abril, desde há 46, quase 47 anos. Não podemos continuar a perpetuar esta mentalidade do mal menor, é um absurdo. por isso, eu não vou pôr os pés da assembleia de voto neste domingo, porque não há um único candidato nacionalista nem um único candidato que mereça o voto de um nacionalista. É tão simples quanto isto. Não vale a pena estarmos a votar contra algo porque nada vai mudar, não vale a pena estarmos a votar só para dar força a quem? A quem não merece que nunca vamos ser? o voto nacionalista? Que se vai rir até de nós aproveitando-se da nossa patetice, da nossa pouca exigência? Não. Não contem comigo para isso. Nem comigo nem com os verdadeiros nacionalistas. Dia 24, abstenção. Obrigado e até um próximo vídeo se Deus quiser.